A Federação Mineira definiu hoje os árbitros dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. André Luiz Schettino Policarpo Bento, cara, o sujeito é o nome de príncipe regente, né? André Luiz Schettino Policarpo Bento. Aí sim, terceiro, terceiro. A pita América Atlético, às sete horas da noite na Independência, como o Galo venceu o sorteio realizado na Federação Mineira, a arbitragem para o confronto, então, será de Minas Gerais. E Felipe Fernandes Lima, a pita Cruzeiro e Tom Bense, no Mineirão, quatro e meia da tarde. Discutimos isso um monte de vezes e tal. É um jogo de cena, na verdade, essa coisa de escolher tudo aqui, escolher tudo de lá. Vocês acham que realmente, você que ficou tanto tempo vendo isso por dentro, essa guerra psicológica afeta alguém? Cara, eu acho que pode ter afetado um dia, hoje não mais, sabe? Já virou um negócio tão assim, ah, se o clube A quer árbitro de fora, eu vou falar que quero de dentro, porque aí os de dentro vão ver que eu estou com eles e daqui a pouco, num lance polêmico, podem pender para mim, né? Não, eu vou falar que quero de fora, porque aí eu começo a botar pressão nos de dentro, porque se os de dentro forem escalados, eles vão falar, eu preciso acertar, ah, eu não posso errar, porque senão eles vão querer árbitro de fora. O de fora, cara, eu sou sempre contra o de fora, porque o de fora chega aqui, faz o trabalho dele, querendo acertar da melhor forma possível, pode errar, vai embora, não é daqui, porque eu sou a favor, né? Já que o jogador fala depois do jogo, está no protocolo, já que o treinador fala antes e depois do jogo, e eu acho que, foi o Bob que falou aqui, né? Por que o treinador não fala de cabeça fria na segunda-feira, 24 horas depois do jogo? Mas já que fala, eu acho que o árbitro tinha que dar uma entrevista também, naqueles lances assim, ô CJ, árbitro da partida, exatamente o que o senhor viu naquele lance que o senhor deu o pênalti. Ah, ó, eu estava com a visão encoberta, eu acho que ia elucidar e esclarecer muita coisa que não ia virar polêmica na segunda-feira. Você sabe que isso vai se tornar realidade, né? Tomara. Os árbitros vão falar ao microfone, o mesmo microfone, no estádio, quando forem tomar uma decisão pelo VAR. Você já vale para o Campeonato Brasileiro agora? Eu acho que já vale para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que não, será? E assim, tomou a decisão pelo VAR, e ele vai anunciar no alto-falante, decido pelo pênalti porque o sujeito tentou cravar a chuteira na testa do adversário. Pronto. Entendeu? Acho que já vale para o Campeonato Brasileiro. O que será fantástico, né? O que vai ajudar muito a gente a entender os critérios, inclusive, de arbitragem e coloca uma... O Bob, eu acho que essa questão de árbitro de fora, ela é muito mais para o extracampo do que para os artistas do espetáculo. Não usar aquela nomenclatura gostosa que quem era, que é rádio, mania, coisa... Eu adoro falar isso, acho sensacional. Os artistas do espetáculo. E vou te falar porquê, não sou eu quem estou dizendo, nós trabalhamos aqui pela manhã com o Rafael Miranda, que é ex-atleta, e eu fiz essa pergunta para ele. Falei, ô Rafa, você, ou vocês, ou o elenco, e ficava envolvido nessa questão de arbitragem. Ele falava, você joga, quando a bola rola, meu irmão, a única coisa que você sabe é que determinado hábito fala menos, o outro deixa o jogo correr mais, o outro adora conversar, o outro dá cartão de qualquer forma. Você sabe a característica do hábito. Agora, se é um hábito de dentro, se é de fora, jogador nenhum tem interesse. Mas eu acho, Paulo, que é muito mais uma coisa de o torcedor tem a paixão. O dirigente quer dar uma satisfação para o torcedor. Está vendo como é que eu estou agindo nos bastidores? Olha como eu tenho moral no CBF, olha como eu tenho uma penetração na federação. Perfeito, é perfeito. E o torcedor fala isso. Minha parte eu estou fazendo. Minha parte eu estou fazendo. Eu quero jogar também, né? E o torcedor fala, esse aí me representa lá, viu? Esse aí foi lá e bancou hábito de fora e nós ganhamos sorteio. Então, isso eu acho que é uma coisa de torcida e dirigente jogar para a torcida. Não sou eu quem estou falando. O atleta que pisou em campo disse isso. O que eu sei que acontece, porque vários treinadores, inclusive da prateleira de cima, já me contaram, que é muito comum e o Doutor deve ter visto isso muitas vezes, é que na pré-eleção o treinador passa o perfil do hábito também. Passa, passa. Ó, esse aí não é para conversar, esse aí chama pelo nome porque ele gosta, esse aí fala de longe, cuidado, esse você pode falar, vai pá, não tem problema, esse aí se você falar, vai pá, ele vai te dar o amarelo, tem todo um perfil do árbitro, né? Esse expulsou sete no campeonato mineiro, esse aí não é muito de expulsar, pode chegar junto, faz uma pressão, tem tudo isso na pré-eleção, tem tudo isso na pré-eleção. Agora, eu sei uma coisa, CJ, eu com a cabeça, de 50 anos, já que a gente já conversou aqui várias vezes sem filtro, se eu fosse árbitro, cara, eu vou te falar um negócio, eu acho que eu ia durar umas duas rodadas na minha carreira, que eu acho que eles iam me banir. O cara chegou e falou, ah, vai, 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 vai jogar seu futebol, ah, vai, amarelo. Tchau. Aí vem o outro, ah, mas, amarelo. Joga sua bolinha que você não está jogando nada. Quatro de jogo, cara, eu acho que ele tinha expulsado quatro de barreira, cara, que negócio irritante. É três minutos para bater uma falta, né? E o goleiro faz defesa e machuca. Tem jogador que recebe a falta, o juiz marca a falta e o cara reclama. E aí ele vira do chão e faz cartão. É a mesma coisa do árbitro virar para o cara que errou o gol e falar assim, não chuta assim não, bate assim. Imagina o árbitro, imagina o árbitro, você fala, ô, CJ, não é assim que bate não, cara, é chapa, pô. Ô, Paulinho, é chapa. Ô, 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 Hulk, você subiu um pouco, cara, sobe mais nessa bola. É maravilhoso isso. É isso que eles fazem com o árbitro, eles cornetam o árbitro. Mas eu conheço. Pô, chato pra cacete, cara. Eu conheço o ex-hábito. Vai jogar bola. Eu conheço o ex-hábito. E no futebol brasileiro é dez vezes mais chato. É, eu conheço o ex-hábito que falava isso. Sentiu o cara para bater de chato. Não, não. O cara começava a encher o saco e falava assim, não enche o meu saco não, que você não está jogando nada. Ah, não. Vai jogar sua bolinha aí e fica na sua. Conheço o Godói. Daqui a pouco você vai sair. Godói, o Godói era muito isso. É, ele conto. Não, ele falava isso. O Godói falava isso. Chegava para o cara e falava assim, aqui, se você pedia para sair, se você ficar mais cinco minutos, eu vou te expulsar. É, o Godói falava isso. O Godói era um hábito de outra geração, né, Dodô? De outra época. Outra época, outra época. Olha aqui, nos informa a nossa querida Gabi. Qual é a fonte, Gabi? Passa pra mim. Os árbitros vão explicar, na CBF mesmo, os árbitros vão explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público nos jogos do Campeonato Brasileiro. Os anúncios serão feitos pelos microfones que os árbitros já usam. Nossa, vai ser fantástico. Mas eu sou igual o Silvio Santos, eu só acredito. No vento! Não, não vai ser legal, cara. Claro que vai, mas isso aí já era pra ter sido ano passado. Agora o quê? Assim, porque tem árbitros que é meio pavão, né? Nossa! Aí você já imaginou? Ele correr até o meio do centro do campo, o estádio inteiro, parar pra ver o que ele vai falar? Vai consagrar. Já dizia Arnaldo César Coelho, eu nunca vi árbitro consagrar-se nos acréscimos. Geralmente é ali que acontece.